Olá crianças, olá família, tudo bem? Eu sou a Eliana, professora de Educação Física da Rede Municipal de Votoporanga. Eu vim aqui hoje ensinar para vocês uma brincadeira folclórica que papai e mamãe pode ser que conheçam, que chama As Cinco Marias. Essa brincadeira surgiu lá na Grécia Antiga, quando os homens queriam tirar a sorte ou responder algumas perguntas. Eles pegavam ossinhos da perna de carneiro e jogaram para cima. Cada lado do ossinho tinha um valor e um nome. Dependendo do jeito que caía, eles respondiam as perguntas que eles queriam. Depois eles trocavam os ossinhos pela pedrinha. E vocês aí na sua casa, vocês vão poder usar saquinhos, quem tiver desse jeito. Quem não tiver mamãe e papai e não fizeram saquinhos, pode usar tampinhas de refrigerante ou pedrinhas. Vamos lá? A professora vai usar esses saquinhos. Quem puder pedir para mamãe, papai ou vovó fazer, a gente vai pegar um pedacinho de tecido e vai encher com areia, pedrinha pequena, arroz ou qualquer outro tipo de grão. Bom, vai ser fazer os cinco saquinhos. Quem não tiver, quem não puder fazer, pode usar qualquer outro dos materiais. Vamos lá? A gente vai pegar os cinco saquinhos juntos nas mãos e vai jogar para cima. Vou escolher um dos saquinhos, vou pegar esse que está mais longe. Vou jogar ele para cima e agora eu vou pegar um saquinho de cada vez, sem deixar esse aqui cair no chão. Consegui! Legal! Bem louco! Vamos mais uma vez. Sou mais um. Opa! Errei. Não é para desistir. Vamos de novo. Isso. Vocês vão fazer com todos os saquinhos, um de cada vez, tá? Depois, a segunda etapa da brincadeira, vocês vão pegar dois saquinhos de uma vez só. Do mesmo jeito. Joga, escolhe um e agora a gente vai pegar dois saquinhos. Bem, tira dois. De novo. A terceira etapa, agora a gente vai pegar três saquinhos de uma vez só. Aí, peguei os três. Uhul! Consegui pegar todos os saquinhos. Sobrou um. Vamos de novo. Vamos pegar os quatro saquinhos. E aí, consegui pegar os quatro. Agora que aprendemos a primeira fase, vamos para a segunda fase. Vocês vão fazer como se fosse um túnel com os dedos e colocar no chão. Os saquinhos vão ficar um pouquinho longe. Você vai jogar um saquinho para cima e tentar passar um saquinho por dentro do túnel. Vocês vão ter quantas chances vocês quiserem. Vamos lá? Vamos lá? Passeio primeiro. Maravilha! Passeio primeiro. Vamos tentar de novo. Segundo. Quase. Passeio. Vocês vão passar todos os saquinhos pelo túnel. Sem deixar cair o saquinho que está jogando para o outro lado. Para finalizar, vamos fazer a terceira etapa dessa brincadeira. Agora, vocês vão colocar os cinco saquinhos ou pedrinha ou a tampinha em cima da mão. Vai jogar para cima e tentar pegar o máximo que conseguir. Pegou. De novo, jogar para cima e pegar com o outro lado da mão. Cada saquinho vale dez pontos. Faça essa brincadeira aí na sua casa com seu pai, sua mãe, seus irmãos e vê quem consegue mais pontos. Quem conseguir é o campeão. Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira e se divirtam bastante. Beijos. Até a próxima.